Música 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 Eu não me despeço de todos vocês Muitos aqui não verei outra vez Música Eu não sei o que esperar por mim Mas não importa o que eu venha a ser Se eu te dar um dia quer dizer Quero que a estrada venha sofrer com você Que o reto esteja sem esse rato Quero que a estrada venha a ser do seu amor Que esteja ao seu lado Se eu tenho de amor Eu não sei o que eu venha a ser do seu amor Música 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 Música